Será que a Bíblia fala sobre a Terceira Guerra Mundial? Será que a Bíblia deixa alguma pista sobre as guerras que estão acontecendo atualmente? Ao contrário que muitos pensam, sim, a Bíblia fala assim sobre guerras. E guerras são sinais, sim, da volta de Jesus. Mas será que essa guerra que está acontecendo atualmente entre Estados Unidos e Rússia, Rússia e Ucrânia, até recentemente estava tendo também Estados Unidos vs Coreia do Norte, será que isso é considerado um sinal da volta de Jesus? Se você é novo aqui, esse é o canal Cristão Atípico, meu nome é Zéias Bispo e hoje, galera, vamos falar sobre o que a Bíblia fala sobre as guerras, seja a primeira, a segunda, a terceira, o que a Bíblia fala. Galera, lá em Daniel, vai falar sobre que vários poderes iriam dominar o mundo. Daniel capítulo 7 vai falar sobre isso, Daniel capítulo 2 também vai falar sobre isso aí. Só que o último governo descrito em Daniel seria o reino de Roma. Esse foi o último império mundial. Então, a gente pode ficar tranquilo porque nenhum outro império vai dominar o mundo por completo mais. Porque depois de Roma, a gente tem o império da pedra, que significa o reino de Deus. Então, pode ter guerras mundiais, sim, mas nenhum outro governo dominará o mundo por completo, segundo a Bíblia. Então, já tivemos a primeira guerra mundial, que não tinha esse nome, porque a galera não imaginava que teria a segunda. Já tivemos também a segunda e agora ela virou a segunda porque já teve a primeira. Mas, será que pode acontecer a terceira guerra mundial? A Bíblia não fala de quantas guerras haveriam. Mas, se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 24, nos versos 6 e 7, ele vai falar que haverá guerras, rumores de guerras, nação contra nação, em vários lugares. Mas, o que isso indica? Os sinais da volta de Jesus são sinais atípicos. O que é isso? Nunca aconteceu, não são comuns. São sinais que, mesmo se você comparar com os sinais antigos, você percebe que não são sinais comuns. Isso nunca tinha acontecido. Lá em Mateus 24, Jesus fala que os sinais seriam como nunca houveram acontecido. Então, são sinais atípicos. Quando fala assim de guerras, são guerras de proporções mundiais, sim. Porque nunca tinham acontecido guerras mundiais. Agora, nós temos guerras entre vários países contra vários países. Então, as guerras mundiais são, sim, sinais da volta de Jesus. São sinais atípicos. Mas, será que vai acontecer a terceira guerra mundial? Galera, tem um texto muito legal que fala sobre a volta de Jesus, que a gente precisa entender. Os sinais da volta de Jesus iam aumentar gradativamente. O que é isso? Jesus fala assim que isso seria os princípios das dores. Mateus 24 fala assim, ia acontecer guerras, fomos, terremotos, em vários lugares. E ele termina o capítulo falando, mas isso é apenas os princípios das dores. Quando ele fala assim, princípios das dores, ele está fazendo uma referência a uma mulher que está prestes a dar à luz. Como? Como é que isso funciona? Quando uma mulher está prestes a dar à luz, ela sente contrações. E essas contrações, elas vão aumentando, galera. Inclusive, galera, eu falo sobre isso no nosso livro que acaba de ser lançado aqui. Se você não sabe, a gente tem um livro aqui do canal, que é esse aqui. O último sinal para a volta é de Jesus. Tem 40 capítulos, 120 folhas, mais ou menos. E está sendo lançado, galera, no Mercado Livre, na Amazon e também na Hotmart. Tem a versão e-book e a versão física. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link. Se não tiver aqui ainda na descrição é porque eu não coloquei, mas eu vou colocar. Quando der, eu vou colocar o link aqui desse livro. Então, se você quiser tirar suas dúvidas sobre o sinal da volta de Jesus, eu recomendo que você adquira esse material porque é muito bom. Eu comecei a escrever ele em 2020, logo quando começou a pandemia e terminei agora em 2022. Então, estamos lançando ele aqui. E a gente vai fazer uma série de 40 vídeos falando sobre os 40 temas desse livro aqui. Então, seria muito bom você ter esse material porque isso vai aumentar bem o seu conhecimento. Isso vai ficar mais ciente e não ser enganado por alguns sinais que podem acontecer que não são sinais da volta de Jesus. Mas, continuando, galera. Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, fala o seguinte. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá, repentina destruição. Como vê as dores de parto a quem está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. Então, aqui está falando que quando as pessoas pensaram que iam ter paz, aí sim Jesus volta. E seria comparado com uma mulher que estava para dar a luz. E esse texto desse é mais claro o que Jesus falou em Mateus 24. A relação entre as dores de parto e princípios das dores com a volta de Jesus. Aqui o Paulo já fala detalhadamente que seria comparado sim a uma mulher que daria a luz. Então, a gente entendendo isso, que são sinais atípicos, os sinais iriam aumentar. Antigamente as guerras eram traçadas com espada, com canhões, com barcos. Hoje não galera, as guerras não podem acontecer, porque se ela acontecer em uma guerra mundial, muitas pessoas são mortas, países são destruídos. E se tiver uma guerra nuclear, provavelmente até o mesmo planeta pode ser destruído. Porque existem guerras que são utilizadas, armas químicas, bombas nucleares, que tem a capacidade de destruir países, cidades. Então, a Rússia mesmo, que é um dos países que tem uma das maiores concentrações de armas nucleares, e também os Estados Unidos. Então, a guerra entre esses países tem que ser evitada ao máximo, porque isso vai ter um efeito devastador no planeta. E pode acontecer a destruição do próprio planeta. Mas você pode ficar tranquilo também, porque a Bíblia fala que o mundo não seria destruído antes da volta de Jesus. Então, o ser humano começaria a destruir o planeta. A Bíblia fala que Deus iria punir quem destrói o planeta, mas o planeta não seria totalmente destruído. E também o planeta não deixaria de ser habitado. Então, porque quando Jesus volta, existem muitas pessoas vivas. Então, o planeta não deixará de ser habitado. Não vai ter um governo mundial único. E também o ser humano não conseguirá destruir a Terra por completo. Porque a Bíblia deixa bem claro todos os detalhes de como vai acontecer a volta de Jesus. Então, e aí agora entra o último sinal da volta de Jesus. Eu já fiz um vídeo falando sobre o último sinal. Eu já fiz um vídeo também falando como será o apocalipse bíblico. E também já fiz um vídeo falando também como serão os eventos finais da volta de Jesus. Vou deixar aqui na descrição esses vídeos, se você tiver curiosidade, sobre o último sinal, como será o apocalipse. E os sete últimos sinais da volta de Jesus também. Que eu vou deixar aqui na descrição, se você tiver curiosidade. Está bem legal, bem editadinho. E se você quiser também, tem todo o conteúdo aqui também, nesse livro aqui também, que a gente escreveu. Tanto ele físico, como em e-book. Você pode entrar nas plataformas e pode também estar adquirindo esse material. E está o supla suma aqui do conhecimento que eu tive com os meus estudos. Então, está muito bom, galera. Eu mesmo recomendo, porque tem vários conhecimentos que muitas pessoas não sabem que vão acontecer antes da volta de Jesus. Mas voltando lá, galera, respondendo a pergunta. É possível sim ter uma terceira guerra mundial? Sim, porque já teve duas. Agora, será que será contra Estados Unidos versus Rússia? Rússia será Ucrânia versus Rússia? Ou Estados Unidos versus Coreia do Norte? Ou qualquer outro país? China versus Estados Unidos? Isso a Bíblia não fala, né? A Bíblia não fala, não deixa bem claro. A Bíblia só fala em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 2. Ela fala que o último governo mundial seria a Roma. E depois os reinos divididos, né? A gente tem vários reinos que tentaram dominar o mundo depois de Roma, né? Mas não deram certo. Tem Napoleão, tem Hitler, tem vários outros países que tentaram dominar o mundo por completo, mas chegaram bem perto, mas não conseguindo. Porque a Bíblia é fiel e a sua palavra, ela se cumpre. Então, não tem outro governo mundial a não ser Roma ali. E o último governo que dominar o mundo por completo é Jesus na sua volta. Então, pode sim haver uma terceira guerra mundial. A Bíblia não fala como vai ser, não deixa detalhes. Mas a gente tem vários textos em Mateus 24, Lucas também vai fazer um comentário sobre isso, João também. Então, a gente tem vários textos falando sobre os últimos sinais, né? E se você tiver curiosidade, está aqui também falando sobre o último sinal da Vó de Jesus, que é muito importante você conhecer e saber qual é esse último sinal para estar atento ao que vai acontecer. Então é isso, galera, respondendo a pergunta. Muitas pessoas têm dúvida, manda lá no Instagram as dúvidas. E eu estou fazendo esse vídeo para responder essas pessoas. E também que, se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, né? Que eu posso fazer um vídeo respondendo as suas dúvidas. Nós estamos de volta, galera. Vamos começar aqui uma série de 40 vídeos chamada O Último Sinal para o Fó de Jesus. São os temas desse livro. Então seria bom você estar acompanhando também com o livro. E, galera, essa série está muito boa, vai ser editada. E vamos voltar com os vídeos aqui no canal. Curta o vídeo, inscreva no canal. Valeu, até a próxima aí. Tchau! Tchau! Tchau!